Agora a gente vai com o Matheus para uma notícia que realmente é de... É muito triste falar sobre isso, mas a gente precisa saber o que aconteceu, né? Eu posso nem mensurar. O feriadão está pesado, né? A gente não pode nem mensurar a dor, Almir, dos pais que perdem um casal, dois filhos, um bebê de praticamente um ano de idade, outro de dois anos, num acidente desse. Pois é, e assim, um acidente que a gente não imagina que aconteça, né? Mas infelizmente aconteceu, né? Essas crianças foram colocadas num cavalo, que segundo a mãe era um cavalo manso, cavalo lá da lida, da fazenda, e infelizmente ele disparou. E o Matheus vai trazer os detalhes do que infelizmente aconteceu. Com você de novo, Matheus. Exatamente, Almir, é isso mesmo, como você disse, né? Esse cavalo era manso, os pais tinham o costume de montá-lo com as crianças, mas infelizmente uma fatalidade acabou acontecendo. Como vocês disseram, duas crianças, um bebê de um ano e cinco meses, e uma menina de dois anos e onze meses, irmãos, eles morreram após serem arrastados por um cavalo na fazenda, onde moravam na cidade de Caiapônia, na região oeste aqui do estado de Goiás. De acordo com a polícia civil, era isso mesmo, o cavalo era manso, era ali da lida, da fazenda, e a família, os pais tinham esse costume de montar o cavalo com os meninos. Nessa ocasião, inclusive, a mãe colocou os dois meninos, os dois filhos em cima do cavalo e os amarrou, amarrou um ao outro para que eles tivessem equilíbrio, como eles costumavam fazer. Só que quando ela foi abrir o colchete, o animal não se sabe ainda por qual motivo, ele se assustou e acabou disparando no meio do pasto. Foi nesse momento que, por estarem amarrados, os meninos não caíram, mas eles ficaram pendurados, e aí começaram a se debater, e até que os pais chegassem até esse cavalo, conseguissem parar o animal, as duas crianças já tinham se machucado demais, estavam sangrando, inclusive foram levadas para o hospital mais próximo, só que não resistiram, e já chegaram na unidade de saúde sem vida. Como vocês disseram, duas crianças, uma menina de dois anos e onze meses e um menino de apenas um ano e cinco meses. A Polícia Civil disse que vai abrir o inquérito para apurar se houve culpa ou não nesse caso. Existe até a possibilidade de um perdão judicial, mas a gente sabe que tudo ainda é muito abstrato, a polícia vai investigar tudo isso e aí fica a cargo da justiça decidir o que fazer. Mas acho que, como vocês disseram, não é possível nem mensurar a dor dessa família, desses pais em perder duas crianças tão jovens, e ali na fazenda, na Lida, onde eles vão continuar morando por muito tempo ainda, é complicado, é muito complicado a gente falar sobre isso, infelizmente, esses dois óbitos dessas duas crianças. Volto com vocês. Muito obrigado pelas informações, claro, tem que ser investigado, esse inquérito é aberto, sim. Provavelmente pode detectar alguma negligência dos pais, mas longe aqui de ter a intenção de uma tragédia dessa, os nossos sentimentos para esses pais, e a pior pena para os dois, eles já estão pagando, que é, infelizmente, a morte dessas duas crianças. Nosso sentimento para toda a família.